O Grupo Estelantes lançou oficialmente no mercado brasileiro sua nova picape de acesso, a Ram Classic, chega importada no México com motor V8 exclusivamente a gasolina, com preço que será divulgado oficialmente no próximo dia 14 de setembro, mas deve ficar ao redor de R$ 350 mil. A Ram Classic é uma picape de grande porte, mede 5,81m de comprimento, tem 2,01m de largura e uma altura de 1,97m, uma distância entre eixos de 3,57m. Para efeito comparativo, ela é cerca de 45cm maior do que a Chevrolet S10. É um modelo que pesa 2,5 toneladas, tem um tanque de combustível de 98 litros, o motor V8 tem 400 cv de potência, a gasolina 56,7 kgfm de torque, com câmbio automático de 8 velocidades. Segundo dados oficiais, ela acelera de 0 a 100 em 7,7 segundos, o consumo de gasolina em cidade de 5,2 km por litro e em estrada 6,4 km por litro, segundo a medição do Inmetro. O interior traz um painel de instrumentos com tela de 7 polegadas para computador de bordo, sistema multimídia com tela de 8,4 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto com conexão com fio, vem com bancos elétricos com aquecimento, um cluster de instrumentos digital, coluna de direção com regulagem de altura, não traz infelizmente assistentes de condução. O espaço da RAM, até por conta do seu elevado entre eixos de 3,57m, acaba sendo o grande destaque desse modelo. Vocês podem observar ajustes elétricos dos bancos, ele tem uma série de recursos de praticidade no interior, mas realmente o espaço é o grande destaque, indicando sua propensão para longas viagens. Inclusive, o banco traseiro pode ser recolhido e formado também em uma espécie de porta-malas. Então, vocês podem observar realmente muito espaço interno nessa RAM Classic, que passa a ser o modelo de acesso da RAM no mercado brasileiro. O grupo Stellantis pretende que, com esse preço, em torno de 350 mil reais para as versões RAM Laramie e para a configuração que mostraremos a partir dos 3 minutos e 18 segundos, que é a versão Night Edition, com uma conotação um pouco mais esportiva. Então, também, entre 350 e 380 mil reais, ela busca oferecer uma alternativa para as picapes turbo diesel nessa configuração. Vocês podem observar que há essa funcionalidade em termos de praticidade. Então, em termos de design, é importante apontar que a RAM Classic, ela é, basicamente, a geração anterior, a quarta geração da picape, que atualmente é vendida no Brasil, a RAM 2500. Então, a configuração anterior, que é essa RAM Classic, fabricada no México, chega ao mercado brasileiro nessas duas versões. Lembrando que o modelo que estamos mostrando agora é a Laramie, e apresentaremos, posteriormente, a configuração Laramie Night Edition esportiva. A capacidade da caçamba é de 1.430 litros, porém, a capacidade de carga é um pouco reduzida, em torno de 530 quilos de capacidade volumétrica. Entretanto, ela tem grande capacidade de reboque, acima de 3,5 toneladas. Esse modelo que estamos mostrando agora é a RAM Laramie Night Edition. Ela traz aí diferenciais estéticos, troca os cromados pelos detalhes em preto, então, dando uma conotação bem mais esportiva, bem mais agressiva para esse modelo. Mas, em termos dimensionais, em termos de mecânica, mantém o mesmo motor V8 com 400 cavalos, a transmissão automática de 8 velocidades. Lembrando que esse modelo, ele traz aí o mesmo pacote de equipamentos, ou seja, um sistema multimídia com tela de 8,4 polegadas, painel com tela de 7 polegadas, um sistema de som também de alta definição, ar-condicionado com duas zonas de climatização, o motor é o mesmo, assim como a transmissão automática, capacidade de carga, chave presencial para partida remota, as lanternas são de LED, porém, os faróis não são de LED, são faróis convencionais. Então, essa é a nova Ram Classic, um modelo de acesso da Ram no mercado brasileiro, chega às concessionárias da marca agora em setembro, os preços devem circular entre R$ 350 mil e R$ 380 mil, posicionando esse modelo como uma opção para as configurações top de linha das picapes médias, com motorização turbo diesel, mas lembrando que esse modelo é exclusivamente a gasolina, ou seja, oferece-se mais espaço, mais capacidade de reboque, um porte maior, porém, como trade-off, um motor a gasolina, não um motor diesel, que normalmente é o indicado para esse tipo de carro. Porém, nos Estados Unidos, essas picapes com motores a gasolina são muito comuns. Então, essa é a nova picape Ram Classic, que chega ao mercado brasileiro agora em setembro de 2022. 2022. Obrigado.